O que é AIDA e como fazer para você usar nas suas vendas? É sobre isso que eu vou falar hoje. Como pode uma metodologia criada há mais de 100 anos funcionar nos dias de hoje tão bem? E ainda, funcionar para todo tipo de vendas? Seja e-commerce, seja vendas complexas, vendas simples, B2B, B2C, o AIDA está presente em tudo. E quanto melhor você utilizar, mais sucesso em vendas você vai ter. Quer saber o que é, qual é o conceito do AIDA, o que quer dizer cada etapa e como aplicar? Fica até o final. Se você é novo aqui no canal do Pé Control, faz a sua inscrição que você vai ser avisado sempre que tiver conteúdo novo. Toda semana tem conteúdo sobre vendas, prospecção de clientes, marketing e o que mais puder ajudar você a gerar negócios. E se você precisar de ajuda para meter a mão na massa e prospectar clientes todos os dias, na descrição desse vídeo está o link para o Pé Control. Clica lá. Agora sim, vamos direto ao ponto, vamos direto ao que interessa. Vamos falar sobre AIDA. Para quem não conhece ainda a metodologia AIDA, a sigla AIDA quer dizer A de Atenção e de Interesse, D de Desejo e A de Ação. De forma bem resumida, é o processo de compra de um consumidor. Desde o início, quando você e a sua empresa chamam a atenção desse cliente. Logo depois, quando ele desperta o interesse em querer saber um pouco mais sobre a sua solução, faça o seguinte do processo de compra. O desejo. Quando ele se entende que aquilo ali pode ser para ele que ele quer comprar. E a ação é quando ele efetua diretamente a compra. Ou seja, o AIDA é o processo de compras de um consumidor. E por que ele é tão importante e mesmo tendo mais de 100 anos, ele funciona nos dias de hoje. Quanto mais completa for, quanto melhor você conhecer o processo de compras de um cliente, mais refinada é a sua venda. Melhor você consegue identificar os gargalos, identificar as objeções e contornar para que você tenha mais fechamento em menos tempo. E, como falei no início desse conteúdo, se você usar ele no e-commerce, ele vai funcionar. Se você usar ele para vendas complexas, é complementar ao SpinCellin. Eu não me lembro de nenhuma das técnicas de vendas usadas atualmente que não tenha o AIDA como matéria-prima, como essência. Todas elas, SpinCellin, a venda consultiva, todas as metodologias utilizam o AIDA como base. Por isso, é tão importante você saber os conceitos, a base dela e como aplicar. Eu vou aproveitar agora para descrever cada uma das fases do AIDA, cada uma das letras do processo de compra e como que você pode interpretar ela para usar no seu dia a dia de vendas. Começando pela atenção, o primeiro A. A atenção é quando o cliente descobre que você existe. Quando você chama a atenção dele, você se destaca no meio da multidão. A primeira impressão é que fica. E se você não chamar a atenção do seu cliente de uma forma positiva, você pode ter muitos problemas no decorrer do seu processo de vendas. Então, a primeira ação do AIDA é você chamar a atenção do seu cliente, do seu futuro cliente. Na fase seguinte, no I, o interesse é quando você deve mostrar para o seu cliente o que ele ganha em conhecer mais o seu produto. Por que ele deve parar para te ouvir. Então, como que você já se destaca no meio da multidão? Agora, beleza. O que eu ganho com isso, meu amigo? Basicamente, o interesse é isso. É para isso que ele serve. É quando você começa a mostrar para o seu cliente que aquela necessidade, aquela dor que ele tem, aquele problema, pode ser resolvido com o seu produto, com o seu serviço. Então, você chama a atenção na fase 1. Na fase 2, você desperta o interesse em querer saber mais. E aqui é importante que você coloque também pontos que destacam o seu produto da concorrência. Se você despertou o interesse dele, a fase seguinte é o desejo. Aqui é quando a gente começa a caminhar para a fase final do processo de compras do cliente. O desejo é quando ele vira a chave. Quando ele muda do interesse para começar a pensar em uma ação. É quando ele entende que tem um problema, sabe que existem soluções, mas não definiu ainda se a sua solução é a mais indicada para ele. Porém, tem que ser destacado aqui que o desejo é quando o cliente sabe que vai comprar. Portanto, se você chegou nesse ponto com o seu cliente, você deve tratar ele com muito mais atenção, com muito mais cuidado. Por quê? Se você não cuida bem, nessa fase do funil que ela é, claro, mais estreita, você pode perder o seu cliente para a concorrência. Faz uma análise. De repente, você já fez alguma venda em que o seu cliente tomou a decisão de compra, identificou que ele precisava de algo, mas não fechou com o seu concorrente e foi fechar com você. Pode ter acontecido também o inverso, dele ter ido fechar com a concorrência e não fechou com você, porque, de repente, escapou ali na hora de fazer a ação de compra. Isso aconteceu exatamente na etapa de desejo. Então, aqui, você deve ter muito bem mapeado o que faz o seu cliente executar uma ação. Essa aqui é, inclusive, a fase final do AIDA. A ação. Aqui é quando a gente usa o call to action. Para quem tem e-commerce, aquele famoso, compre agora, clique aqui. Você pode usar, nessa parte de ação, escassez, o gatilho que muita gente utiliza, escassez, prova social também funciona muito bem na ação. Enfim, é quando o cliente executa a ação de compra. Resumo básico. Você chama a atenção do seu cliente, desperta nele o interesse, desse interesse muda para o desejo, que é quando você mostra o porquê que ele deve resolver aquele problema e a ação é quando o cliente realmente compra, quando ele realmente consolida a sua venda. Tá bom? Então, é isso. Se você gostou desse conteúdo, se você quer saber mais sobre o AIDA, curte esse vídeo, compartilhe essa informação com quem você acha que pode ajudar e não se esqueça que na descrição desse vídeo tem o link para o P-Control para você começar hoje a usar o nosso gerador de leads e a conversar com a nossa equipe para criar processos de vendas e ajudar você a gerar negócios todos os dias. Grande abraço e ótimas vendas.